Olha, a gente está conferindo aqui o showroom de estofadas da Móveis Capão Razo aqui em frente ao terminal. E é um showroom muito interessante, porque você que tem pressa, colocou um estofado novo aí na sua casa, é emergência mesmo, eles têm muita coisa aqui à pronta entrega no tecido, no couro ecológico, no couro legítimo também, né, Geraldo? Exatamente, no suede, PU, o que eles desejam. É uma cartela de tecido imensa. Muito legal. Gente, mais de 50 modelos em estofados aqui à pronta entrega com preço promocional. Você reservou uma promoção para a gente em 3 e 2 lugares esse daqui, né, Geraldo? Exatamente, tecido suede, R$ 2.290. Certo, e facilita o pagamento, Geraldo. 10 parcelas de R$ 229. Lindo esse estofado, tem presente para você, cliente Shop Tour. Fala o que é para a gente, Geraldo. Um aquecedor de brilho. Muito bom, aquecedor a óleo, gente. Olha só que bacana e moderno. É presente, é de graça para você, cliente Shop Tour, na compra desse estofado por R$ 2.290, ou seja, 10 pagamentos de R$ 229. Corre para cá, então, Geraldo. Vocês estão aqui em frente ao terminal do Capão Razo, é isso? Exatamente, a Avenida República Argentina, R$ 5.140. Telefone 3246-9000. Móveis Capão Razo, mais de 40 anos de tradição no mercado. Corre.